Bom, Mike, pelo jeito a gente chegou no nosso primeiro desafio. E aí, você tá pronto? Bom, eu tô muito pronto não, mas o que vier tá bom. Sim, vamos conversar com esse homem aqui. Eu acho que ele vai dar umas informações sobre o que a gente tem que fazer aqui. Opa, homem, boa noite. O que a gente vai fazer aqui? Olá, Peck e Mike, sejam bem-vindos ao desafio da mansão do Five Nights at Freddy's. Aqui as suas habilidades serão testadas. Dentro dessa maldiçoada mansão, temos uma vasta quantidade de animatronics do famoso jogo Five Nights at Freddy's. Eles são animatronics perigosos. Estão malucos e cada um deles possui habilidades diferentes. O objetivo de vocês é invadir a mansão, matar todos os animatronics e conseguir o coração do animatronic mais forte, o temível Deus Foxy. Parece complicado, né? Pois vai ser. Por isso eu deixei disposto pelo mapa uma quantidade razoável de Luke Blocks. Talvez eles ajudem vocês. Ou não. Enfim, boa sorte. Vocês vão precisar. Ah, eu já ia me esquecendo. Cada andar da mansão possui uma animatronic diferente. Logo, cada andar é um desafio único. Por isso, tome cuidado. Adeus. Nossa, obrigado. Caraca, Mike. Ferrou então, moço. Ferrou mesmo, hein? Pelo jeito. Nossa, Five Nights at Freddy's? Sim, de novo, Mike. Esse negócio não aguentava mais o jogo. Agora aqui no Minecraft, você tem certeza, homem de barba louca? Nossa, eu tenho uma única barbona aqui, esse anão aqui. Sim, mas moço, isso aqui faz parte de uma possível nova série no canal. Hoje a gente vai passar por vários e vários desafios envolvendo Luke Blocks. E no caso, esses mobs malucos que a gente vai enviar. Essas aventuras personalizadas, né? Sim, aventuras e desafios personalizadas. Mas, moço, vamos começar então. A gente já tem Luke Blocks aqui, logo aqui na lateral da escada, no corrimão. Vamos começar abrindo ele já? Vamos começar, hein? Eu tô com medo, hein? Tomara que a gente dê sorte. Sim, vamos lá então. Começamos bem. Matou o jogo. Até o homem morreu. Meu homem. Vamos ver. Olha, Mike. Ih, meu Deus do céu. Pegou perade de Rottenflash, hein? Tá ótimo, hein? Olha, eu consegui várias e várias Golden Apples. Mike, vamos então se equipar, hein, moço, pra gente poder entrar logo na mansão, hein? Peguei diamante também, Mike. Nove diamantes. Peguei um monte, hein? Só que tem espalhado aqui pelo mapa. Tem que pegar todos eles. Peguei cinco, seis. O homem chegou aqui, Mike. Eu consegui uma armadura full, galera. O homem tá aí dentro? Ai, peixe, não é importante. Aquilo ali é o quê? É um machado de diamante. Não sei se é bom, mas eu vou pegar. Mais pada, Mike. Um machado de madeiras. Mike, consegui uma Lucky Sword. Ambo, hein? Eu tô indo bem, Mike. Até consegui uns itens aqui excelentes, hein, moço. Lembrando que a gente pode aqui, galera. A gente não precisa abrir todos os Lucky Blocks pra gente poder invadir já aquela mansão do Five Nights at Freddy's. Mas é até que interessante a gente tá bem equipado, né, moço? Sim, porque eu tô tão bem equipado, senão você tá... Ai, meu Deus do céu! Que isso? Matei, 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 matei. Não sei, ainda bem. Eu não ia chambrar, hein? Nossa. Opa, Mike. Mais diamante. Ai, droga. Queimou alguns. Mike, eu tô com dez diamantes, moço. Oiê? Tô com sete. Olha o ferro. Petróleo de ferro ótimo. Vou colocar aqui, subir aqui. Ó, Mike, tem um bloco de ouro aqui, mas não tem picareta, galera. Vou quebrar um pouco desse fogo aqui pra não ficar fazendo barulho, Mike. Ai, meu Senhor! Ai, Mike, tem zumbi vindo pra cá, moço. Tá mais um zumbizão gigante aqui, hein? Acho que não sobe aqui mais. Cuidado, hein? Não vai aparecer, não. Vamos ver aqui, nada... Ai! Nossa! Consegui um bloco de diamante. Nossa, chegou até doente. Eu não tenho negócio pra pegar. Nem eu. Eu vou craftar, vou craftar aqui uma picareta. Ai, eu tenho diamante, Mike. Você tem madeira? Eu tenho, eu vou pegar aqui. Ok, boa, boa. Posso craftar também pra mim? Eu tenho uma luck sword. Ah, eu vou fazer por via das dúvidas. Você quer diamante pra você fazer também? Quer fazer umas coisas de diamante? Que eu tomei que... Ó, eu deixei uns diamantes ali, ó. Bom, tá atrás de você. Você pega aí. Eu vou quebrar mais o luck block aqui. Nossa, que sorte, galera! Estamos indo bem, hein? Mike, mais oito diamantes. Vai fazendo aí mais armaduras, hein, galera? Vamos lá, então, ó. Ó, eu também tenho iron. Enfim, eu tenho golden apple. Vou tacar uma pra você também. Vamos dividir os itens, galera, pra gente passar nos desafios de uma forma mais fácil. Lobos vão seguir eu agora. O Mike tinha também table, mas acho que não é necessário. Aqui, ó. Eu tomei aqui quase full diamond. Aqui, eu tomo alguns itens aqui, ó, pra você. Um diamante, ó. Se quiser captar mais. Ok, bom. Peguei ouro, mas enfim, não vai... Aqui, ó. Joguei aqui. Quantos será que tem aqui? Tem 14. Bom, eu vou fazer... Tem um ferro aqui também, ó. Tem stick. Peguei. Nossa, esse lobinho aqui preso ali. Enfim, vamos pegar aqui, ó. Boa. Obrigado pelo stick. Vamos então fazer, Mike. Eu vou fazer uma espada pra mim. Você acha que eu faço uma picareta ou não? Você tem uma? Eu tenho uma picareta. Não precisa. É, vamos poupar, né? Aquele zumbi tá querendo vir, hein, moço. Vamos subir e entrar nessa mansão logo. E meio que tá pior aqui fora ou lá dentro? Não sei, Mike. Aí que tá. Realmente, eu acho que pior é lá dentro, né, Mike? Vai ter os animatronics, né? Do Five Nights at Freddy's. Bom, moço. Vamos dar uma espiada. Lembrando que, galera, ao longo do percurso, a gente vai ter vários e vários outros Lucky Blocks que a gente pode abrir, hein? Mas, Mike, já tô vendo alguns ali dentro, hein? Ixi, já tô me olhando, hein? Vamos lá. Então, a gente já vai entrar. Caraca, que esse bicho eu vejo, hein? Peraí, Mike. Você comeu o gunneto agora, moço. Você podia deixar pro último, Mike, pro Deus Foxy. Eu tenho uma coisa mais forte que esse aqui, ó. Lucky Blocks. Hum, verdade, hein? Vamos lá, então. Lembrando que a gente pode utilizar todos os itens aí, hein? Vamos lá, moço. Ai, caramba. Agora foi esse? A gente já, hein? Ô, Mike, tem algum... Tem um bichinho aqui. Pega ele, pega ele, Mike. Vamos pegar ele. Esse bicho forte. Eles são fortes. Caramba, pega, pega. Pega esse guerreiro aqui. Cadê, cadê? Aqui. Mossa, mas são vários, eles vão morrer. Ai, droga. Matei um, matei um. Mike, Mike, eu vou ter que dar uma recuada. Tô com um pouco, Mike. Corre, 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 corre. Nossa, moço, eu vou recuar um pouco. Calma aí, tem que comer. Eu vou comer gol nem é pra agora, Mike. Porque às vezes eu vou conseguir outra e ela é mais importante pro boss final. Sim, sim. Nossa, eu matei alguns. Cuidado, moço, cuidado. Mike, eu sei que cada andar tem um boss. Então vamos tomar cuidado pra achar esse boss, tá? Cuidado, tô quase morrendo, tô quase morrendo. Caraca, esse guerreiro Freddy é muito doido. Vai, eu tô com três corações, moço. Não, pra morrer. Recua, recua, recua. Ai, meu Deus. Recua, recua, recua. Ai, boa, boa. Ludibrie ele, boa. Tá vindo, tá vindo, bicho. Tá vindo a fera. Meu Deus. Matou, matou, matou. Ele dropou alguma coisa, hein? Eu acho que ele dropou a bota dele, hein? A bota de assassino. Não tem algum lugar pra gente guardar esses itens? Eu vou tacar eles aqui fora, hein? Porque eu não vou precisar deles. E tem muita coisa aqui que é tipo desnecessária, por enquanto, pra mim. Tipo esmeralda e... Mike, tá precisando de ajuda? Nada, sou um cara poderoso. Esse aqui é um mago, né? Rapaz, bicho forte. Vou quebrar esse look block aqui do lado. Mike, eu acho que eu vou usar uma espada de diamante. Eu tenho a sensação que ela é mais forte. Apesar de que ela não tá encantada, que nem os negócios que tem aqui. Porque, tipo, aqui tem o Smite, Unbreaking, Bane of Atropics. Eu acho que não tão bom assim, não. Não tão bom, não. Nossa, Mike! O que aconteceu? Consegui duas Golden Apples do Notch e três Golden Apples normais. Eu vou te dar um do Notch. Aí, ó. Vai ser excelente pra gente poder pegar o boss final. Lembrando que cada andar tem boss, Mike. Então vamos ficar tão cuidado. A gente tem um baú aqui pra guardar esses itensão aqui. Rapaz, hein? Né? Ó, ó, achei arco e flecha, hein? Vamos então, vamos atacar mais? Vamos ver se a gente explorou todos os quartos aqui? Bom, eu acho que não, mas a gente não matou o boss, né? Cada andar tem boss. Vou botar um bicho ali, então. Um guerreiro aqui em cima. Nossa, pera aí. Vou pegar ele na flecha. Nossa, não consigo... Aí, acertei ele. Ele tá preso ali. Ele não consegue sair. Matei ele mais. Sai ele aqui. Boa. Ele matou, matou, matou. Ele dropou a arma dele aqui pra mim. Ele meio que tinha um martelo estranho. Bom, vamos continuar avançando? Vou continuar avançando. Peixe o cabeça do bloco só pra ver o que que tem. Nossa. Putz, a lá, miséria. Bom, meu Deus. De novo. Melhor isso que quebrar, não. Vambora. Deixa eu ver o que tem aqui. Mike, aqui tem um Hey Freddy. Ai, caramba. Ele é o boss, Mike. Ele é o boss. Ele é o boss. Ele é o boss, mas não esse cara aqui. Isso aqui são serviçais dele. Ele é bem parecido com esse aqui. Ali, ele tá ali. Ele é um pouco maior. Rapaz, você bateu em mim. Cuidado. Aqui, Mike. Aqui, Mike. Aqui, ele é forte. Mata, mata. Tá quase morrendo. Nossa, morreu, morreu. Caraca, incombama, hein? Primeiro andar até que foi fácil, hein? Não foi fácil. Não foi tão difícil assim, não. Ó, Mike. Achei um Wast NTs, hein? Você tem Redstone? Deixa eu ver se eu tenho. Não, mas eu tenho Lever. Bom, dá na mesma. Eu vou tacar. Hum, droga, droga. Tem um monte de zumbi invadindo aqui, moço. Ai, meu Deus do céu. Vamos morrer pro zumbi aqui. Zumbi aqui. Zumbi não, hein? Zumbi não faz parte, não. Sem fechar a porta. Eu vou tacar aqui, ó. Moço. Tó aqui, ó. Oito TNTs. Quando você achar necessário explodir ela, você usa, tá? Tá, vou pegar aqui os botões. Vamos lá, moço. Vamos lá, então, galera. Vamos pro segundo andar, então. Vamos ver qual que é o segundo andar. Qual o animatronic é. Que isso? Que isso, Mike? Meu Deus, são mini bônis. Cara, que eles são difíceis acertar. Nossa, eles são muito rápidos. Mike, 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 eu vou morrer. Mike, eu vou morrer. Mike. Meu Deus. Tem muito. Você que tá de pichice? Cuidado pra vocês não bater em mim, irmão. Vocês vão morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Mãe não, mãe não, mãe não. Ai, matei, matei, matei. Ai, boa. Matei também, matei também. Nossa, eu fiquei com meio coração. Com maçã, com maçã. Comi maçã, comi maçã. Ai, que bicho difícil, hein? Né? Que bicho chato, pra falar a verdade. Será que tem mais aqui? Bom, não sei. Vou ver aqui. Deixa eu ver se eu tiver alguma coisa. Eu vou quebrar alguns no bloco. Eu vou quebrar. Eita, mais um. Mike, toma cuidado, Mike, toma cuidado. Ai, boa. Bom, vamos ver aqui nos corredores. Alguma coisa? Ai, droga, mais esses bichinhos pequenos. Mike, isso parece aqueles mini pig zombie. Que bicho chato, hein? Livro. Você é doido, hein? Você quebrou na doida isso aí. Né? Eu vou quebrar aqui fora um aqui também. Bom, veio alguns cavalos. Nada demais. Meu Deus, sou slime. Opa, Mike, veio um baú nesse aqui, hein? A gente pode até guardar os itens aqui, hein? Vou guardar algumas coisas necessárias aqui, hein? Ah, não. Isso aqui é importante. Deixa eu guardar esse aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Hum, isso aqui é importante. Tô batendo slime aqui ou não, né? Não é importante, não é importante. Ah, é, Mike. Guardei algumas coisas que não eram importantes aqui no baú. Boa. Deixa eu matar esse slime aqui pra ele parar de... Você quer enderpeel? Deixa eu ver. Onde? Eu quero... Mas por que a gente vai usar enderpeel aqui? Não sei. Ninguém sabe, hein? Não é, tem essa, né? Vamos ver aqui. Bom, Mike, até agora os corredores são todos vazios aqui, Mike. Olha, Mike, eu consegui uma poção. É, aquela unlucky potion. Eu posso usar ela pra atacar no boss final. O que que você acha? Ah, foi aí, hein? Opa. Eita. Alguma poção... Ah, não, foi o XP. Caramba, achei que alguém tinha atacado. Deixa eu ver aqui aqui fora. Tomar o que fora, hein? Martelo da pizza. Rapaz, que martelão forte. Sério? Onde? Aqui? Aqui, 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 ó. Olha, o martelo da pizza do... Olha, caraca, a chapina é 5. 12, nossa, esse... Esse martelo é o mais martelo mais forte do mundo? Esse martelão é poderoso, hein? Ah, é aquele martelo que os caras da pizza usam pra, tipo, amassar a massa? Assim? Deixar ela mais macia? Tipo, eu tenho um slime gigante aqui, velho. Que da hora. Vamos continuar, moço? Vamos continuar? Vamos continuar, vamos continuar. Tem esse slime chato aqui, mas eu tô arrebentando esse. Ó, aquele coidor não tem nada. Esse aqui é o último coidor do andar. Cada andar tem um boss, então provavelmente vai estar aqui, hein? Eu já vou preparar pra assinar a TNT. Nossa, Mike! Que isso, Mike? Que isso? Teca passou nele. Caraca, Mike. Que que é, Mike? Sai assinando a TNT? Sério, Mike, sai ali, sai ali. Meu Deus, eu morri. Mike! Nossa! Caraca, você matou ele? Não matou ainda, não. Caramba, moço. É que é um bone gigante. Nossa, cuidado, ele joga esse slime explosivo. Mike, cuidado. Mike tá quebrando a mansão inteira. Bom, ele falava nada de proteger a mansão. Eu vou pegar esse bicho agora. Nossa! Mike, toma cuidado. Vai, Mike, eu vou tacar a flecha nele. Minha flecha vai acabar. Vai, Mike, mais uma flechada. Matei. Matou, cara. Aqui quase que eu morri, hein? Nossa, boa. Mas tem muito slime aqui. Mas ele quebrou tudo aqui. Caramba. Quanto eu tô vendo esse barulho de tanto slime aqui? Nossa, vai embora, slime. Vai embora, slime. Eu vou querer matar esse slime todo, hein? Que barulho chato, hein? Né? Nossa, galera, acho que slime é um dos bichos mais chatos. Não, mas por o fato dele duplicar quando você mata ele. Boa, matei alguns aqui. Mas ainda tô ouvindo barulho, hein? Aqui. Vamos lá, então, matar os finais, os últimos. Boa, Mike. Agora a gente pode caminhar já pro último. Desculpa, ovelha. A gente pode caminhar. Você quer subir já? Então, vamos lá pro último andar? Vamos comer golden apple do notch, que eu tenho mais um aqui. Opa, tem um martelo aqui, hein? Martelo do Freddy. Tem mais um martelo do Freddy? Sim, acho que é mais forte que esse aqui da pizza, hein? Nossa, é verdade, hein? O martelo do Freddy é mais forte, hein? Caramba, que da hora. Não sabia que eu usava martelo. Também não, hein? Pega esse martelão, hein? Trem duido, hein? Vamos, então, subir? Vamos subir. A gente mostrou o boss, hein? Pega esse cachorro, senhor. Vamos com tudo. Pera, eu vou até comer a maçã dourada. Vou comer a maçã dourada também. Acho que eu posso fornecer aqui. Vou usar essa posição aqui de look. Mas, lembrando, matar ele pra pegar o coração dele. Esse é o objetivo, né? Vamos lá. Tá, tá, tá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, 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 bora. Vamos lá. Subir. Mas tá vazio. Droga, ele tá ali no canto. Mas, ele tá ali no canto. Nossa! O que é isso? Não sei, ele tá com alguma coisa explosiva. Caramba! Peraí, ele tá explodindo o telhado? Não sei. Eu vou tentar quebrar ele. Nossa! Caraca, ele tá atacando um bloco explosivo, moço. Bate nele, bate nele. Bate nele, bate nele, bate nele. Mas, ele tá meio preso. Isso é bom, não é? Ele tá preso na parede. Bate, 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 bate. Nossa, mas ele dá dano, hein? Caraca, ele dá dano pra caramba. Caraca, ele dá muito dano. Ele joga muito longe. Nossa! Ele tá meio que preso aqui. Nossa, moço! Cuidado, cuidado, cuidado. Bate nele, bate nele, moço. Bate nele. Ai, eu não sei quanto que ele tem de vida. Nossa, mas ele dá muito dano, galera. Sinceramente mesmo, hein? Olha isso aqui, dá dois corações de dano. Eu tô, tipo, até aqui bem armado. Peraí, vou, vou, vou... Nossa, tem que rebater esse negócio aí, não? Não sei! Nossa, mas ele vai quebrar a passagem que a gente vai ter pra pegar ele. Rebima nele, rebima nele. Nossa! Não tem como, não tem como. Eu vou começar a comer a poção. Nossa, eu também vou morrer. Cuidado, cuidado. Maqui, você tá mais forte, você tá invisível. A poção tá fazendo efeito. Vamos pegar ele. Caramba, quase. Maqui, ele tá conseguindo andar já, hein, Maqui. Maqui, ele vai me matar. Eu vou morrer, Maqui. Boa! Meio coração de novo. Meio coração, hein? Golpe final, hein? Nossa, você pegou o coração dele? Caraca, eu peguei o coração dele. Mas deixa eu ver. Peraí. Caramba, galera. Então a gente conseguiu realmente passar aqui no desafio da mansão do Five Nights at the Sphere. Vou até aqui no último andar pra ver se tem alguma coisa, Maqui. O Sinzor não tinha o último andar. É, o último andar. Não tem nada. Tá só no último andar. Tem que ver se... Ah, não. Se tá presidente. Tô, me contenei. Eu vou te resgatar. Fiquei, fiquei. Bom, ok. Bom, mas galera, esse aqui é o primeiro episódio da série aqui dos desafios. Vamos falar assim com o Lucky Block. Eu sei que tem vários youtubers que também fazem Lucky Block Challenge. Só que esse aqui é um Lucky Block um pouco mais interativo, Maqui. Vou morrer. Vai não, vou te resgatar. Espera aí. Você não aceitou o Mender Pill no início, hein? Morreu, hein? Morri mesmo, hein? Não aceitou o Mender Pill no início, hein? Realmente, hein? Perdoa. Isso aqui é uma coisa, né, Maqui, que vários e vários outros youtubers de outros países fazem, já, que eles chamam de... Eu acho que é um tipo de Lucky Block Challenge. Só que o Lucky Block é diferente, né, moço? Voltado mais pro Machinima. E Machinima é uma coisa que eu e você gostamos muito de fazer. Tem o Shumelabs, Fogo Impossível, Os Escolhidos. Sim, eles são totalmente Machinima. A gente criou um cenário aqui. A gente enfrenta os desafios e os monstros que estão nesse cenário. Então, né, meio que... É um PVP com uma história um pouco interativa, né, como vocês viram e tal. Bem legal isso aqui, pra criar uma coisa, uma ação mais interessante, uma emoção a mais. Além disso, a gente também tem uma ideia de chamar vários e vários outros participantes pra participar da série como participantes especiais, vamos supor. A gente vai matar Monstro X e Local X. E aí o JV, Batista. Tubarão Gigante, essas coisas. Sim, eles podem também aparecer pra ajudar a gente nesse desafio, né, moço? Sim, galera. Então, se você gostou da série, deixa aí um favorito. Dê suas opiniões e críticas aqui nos comentários, já sejam sempre muito bem-vindas. E obrigado pelo apoio nas séries e no canal, né, moço? Que tá sendo bem legal. Sim, galera. Tá sendo bem legal. Mas é isso. Vídeo ficando por aqui. Espero que tenham gostado. E até mais. Tchau. Uh!